Oi pessoal, estamos a acabar agora aqui um bolo, neste caso fizemos reprogramação com o fio de partículas anulado, espero que gostem do som, eu adorei, até fiquei surpreendido com o som que este carro fez, porque não estava nada, espera, só tirámos o fio de partículas pessoal, o fio de partículas e reprogramação, uma coisa muito simples, ficou com um som espetacular, ouçam lá. Até deu um peidinho, pessoal, reprogramação, se tem jogo, com corte, e fio de partículas resolvido, neste caso foi desmiulado, não metemos non-pipe, desmiulamos, porque assim na inspeção, não é pessoal, mais fixe, e pronto pessoal, já sabem, partilhar ao máximo a nossa página, pessoal, vamos terem uns vídeos novos, vou tentar fazer uns vídeos bacanas para toda a gente, e pessoal, seguirem ao máximo, um grande abraço, pessoal, fiquem bem, tchau.